Salve, galera! Salve, simpatia! Mais uma vez, canal Benjó Cifrado, terminando a semana com Jorge Benjó. Hoje aqui recordando, Salve o Verde, uma música que fez um grande sucesso com o Quartento em Si, uma música de Jorge Benjó, que ele nunca gravou, mas o Quartento em Si e outros grupos tocaram essa música e fez sucesso grande. Ela começa aqui com o solo do contrabaixo, fazendo assim... Mais uma vez... A descrição é na tela. Toca viola, toca viola, violeiro Segura o ritmo, segura o ritmo, batuqueiro Entra na roda, entra na roda, milogueiro Pois estão chegando, estão chegando os partidos, cantando assim, salve o verde, salve o verde E assim vai toda a música. Os acordes completos são esses aí. Salve o cicatino! Vamos lá para Salve o Verde! Tô, que é a viola, tô, que é a viola, violeiro Segura o cicatino! Segura o rio, segura o rio, segurando o rio, segurando o patoqueiro Entra na roda, entra na roda, milogueiro Pois estão chegando, estão chegando os partidos cantando assim Salve o Verde, Salve o Verde Pelo Salve o Verde, o homem está acabando e construindo-se Salve o Verde, Salve o Verde Tá faltando lugar, nesse jardim Tá faltando uma vez, nessa cidade Tá faltando um oxigênio, nessa rua libera O que será, o que será, o que será, o que será? A rua libera, o que será, o que será, o que será? Salve o Verde Salve o Verde Toca, viola, toca, viola, viola, violeta Sim, rubeu, sim, rubeu, do mar, cannei Que entra a soma, tenta na rota do riquei Se estão chegando, estão chegando, os partidos cantaram assim Salto Verde, Salto Verde Salto Verde, Salto Verde Salto Verde